Fala galera Tricolor, estou aqui para mais um vídeo do mercado Tricolor, e antes de começar vou pedir para deixar o seu gostei, e se possível se inscreva no canal, agora vamos para o vídeo. Continuando com os anúncios para a temporada de 2019, o Fortaleza oficializou nesta segunda-feira, dia 7, a contratação do atacante Matheus Alessandro. O jogador de 22 anos, que pertence ao Fluminense, chega por empréstimo até o final da temporada. Em 2018, Matheus Alessandro defendeu as cores do Fluminense em todas as competições que o clube disputou. Entrou em campo por 36 vezes pelo Tricolor Carioca e não marcou nenhum gol. Já a situação de Dodô parece não ter fim. Nesta segunda-feira, dia 7, prazo que se esperava ter uma definição da situação, o empresário do jogador, Elcio Alisque, falou ao Esportes o povo que o futuro do jogador ainda não foi decretado, mas que essa semana tem que ter uma resposta, visto que o jogador não está treinando ainda com ninguém sequer se apresentou ao Atlético Mineiro. O Fortaleza, como a reportagem informou há duas semanas, tem interesse em contar com meia por mais um ano pagando integralmente seus salários. Já no mês passado, o Esportes o povo noticiou que o Fortaleza havia feito proposta pelo zagueiro Hernando, do Internacional Informação confirmada com o empresário do atleta, o ex-atacante Rony. Porém, nesta segunda-feira, dia 7, a reportagem apurou com o presidente do Leão, Marcelo Paz, que o clube encerrou negociações para contar com o defensor, que deve se transferir para o Bahia. O que você achou? Comente aqui embaixo e se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia do Fortaleza. Até o próximo vídeo.